Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Juliana Brito, artesã, designer de crochê, amante da arte de tecer fios. E hoje aqui para a nossa videoaula eu trouxe esse lindo lugar americano retangular. Olha só esses detalhes, que espetáculo! Essa peça aqui ficou uma peça lindíssima para você fazer em diversas cores e até colorido uma peça de cada cor nas cores candies. Fica lindíssimo, tá? Mas antes de passar aqui a lista de materiais, já quero pedir para você que ainda não é inscrito, está chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, o seu comentário, que é muito importante eu saber o que vocês estão achando da aula para poder trazer novidades aqui para vocês, tá bom? Ativa o sininho de notificação para não perder os vídeos. Sempre tem vídeo novo aqui toda semana, peças que eu elaboro exclusivamente para vocês aqui, tá bom? Então, não deixe de comentar, de compartilhar bastante a videoaula, porque isso ajuda aqui o canal a crescer e, claro, ajuda eu manter aqui o canal, tá bom? Então, eu fico muito feliz de poder estar gravando videoaula aqui para vocês e vocês me ajudar aqui com o crescimento do canal me traz ainda mais motivação para continuar, porque é um sinal de que vocês estão gostando. Então, para confeccionar aqui essa peça, eu usei aqui uma agulha de 3,5 mm, uma tesoura para arremates e usei aqui um fio de espessura 6. Esse fio aqui é o fio da pluma barbantes, que é o meu querido por aqui do nosso parceiro pluma barbantes Ele é de espessura 6 e essa cor aqui é a cortelha, lindíssima, né? Tá muito em alta, por sinal. Tá? Então, eu escolhi essa cor aqui para fazer a nossa videoaula. Eu não tenho nenhum fechado, mas é da pluma barbantes, espessura 6. Você pode usar aí o fio que você tiver na espessura 6, tá bom? Se você fizer com o fio 4 também dá certo, aí você só tem que aumentar um pouco mais a quantidade de carreiras para poder dar um tamanho legal de americano, tá bom? Então, eu usei esse fio aqui nessa cor escolhida e esses materiais aqui que eu passei, se você tiver uma colinha, eu indico que você use nos acabamentos para poder fortalecer ainda mais a sua peça. E agora, vamos lá para a nossa videoaula. Vou iniciar aqui com a laçadinha inicial, vou deixar um pedaço aqui para arremate. E eu vou fazer aqui um cordão com 23 correntes. 3, 4... Feita aqui as 23 correntes, eu vou laçar o fio, vou contar aqui depois da agulha 1, 2, 3, 4... E na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com uma argolinha e um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos, um para cada corrente. E agora, eu vou fazer uma correntinha, laçar o fio, pular um de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, na próxima corrente um ponto alto e na próxima corrente um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, pulo um de base, na próxima corrente eu vou fazer um ponto alto. Na próxima corrente eu vou fazer um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Então, eu vou ficar com grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente, pulando um de base, eu vou fazer assim até o final. Ficando assim. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro e cinco grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Agora, aqui pra finalizar, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui nesse mesmo lugar onde eu fiz o último ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Vou ficar aqui com mais uma alcinha igual aqui no início. Aqui dentro desse ponto alto que eu fiz, eu vou voltar aqui dentro dele, vou fazer um ponto baixo, duas correntes. correntes, vou laçar o fio, vou voltar aqui dentro e vou fazer mais dois pontos altos pra totalizar três. Fiquei aqui com três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou lá no espacinho aqui de uma corrente e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Vou fazer uma corrente, laçar o fio no próximo espacinho aqui, intervalinho de correntes, vou fazer três pontos altos. Uma corrente, no próximo, três pontos altos. Então, sempre vai ser uma corrente pra separar os bloquinhos, tá? Ó, uma corrente, no último bloquinho, vou fazer três pontos altos. Agora, aqui pra lateral, vou fazer uma corrente, vou vir aqui dentro dessa alcinha aqui do início, ó, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Três correntes, laçar o fio, vou voltar aqui no mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. Três correntes, laçar o fio e no mesmo lugar, mais três pontos altos, que é pra fazer a viradinha aqui da nossa peça, tá? Então, esse aqui é o canto da peça, onde eu fiquei aqui nessa primeira carreira com um, dois, três grupinhos de três pontos altos separados por três correntes. Vou dar uma correntinha, laçar o fio, do outro lado aqui no próximo intervalinho, vou fazer três pontos altos. Uma corrente, no próximo, três pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, entre o grupinho e o outro, três pontos altos. Uma corrente, aqui no último, três pontos altos. Então, aqui da lateral, eu finalizei os meus bloquinhos. Agora, eu vou completar a outra curvinha, que eu já tenho três pontos altos. Então, eu vou completar, vou fazer aqui uma corrente, vou entrar aqui no mesmo espacinho, ó, que é aquela alcinha dos cantos. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Três correntes. Laçar o fio aqui dentro do mesmo lugar, mais três pontos altos. Então, eu já totalizei aqui os três bloquinhos de três pontos altos. Agora, pra fechar, eu vou fazer uma corrente, laçar o fio, e aqui onde eu iniciei com ponto baixo e duas correntes, eu vou vir aqui no topo dele, na última corrente, e vou fazer aqui um ponto alto. E aqui, encerrou essa carreira, fiquei igualzinho nas duas laterais. Então, eu sempre vou iniciar, finalizar aqui e iniciar aqui. Daqui mesmo, eu vou entrar aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, duas correntes, vou laçar o fio, voltar no mesmo lugar, e fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, eu sempre vou iniciar com um bloquinho de três aqui da viradinha. Faço uma corrente, laço o fio, e vou fazer aqui os meus bloquinhos da parte reta aqui da peça. Sempre três pontos altos separados por uma corrente. Os meus bloquinhos vão ser sempre assim, no espacinho, três pontos altos. Uma corrente, no espacinho, três pontos altos. Uma corrente, no espacinho, três pontos altos. A parte reta vai ser sempre assim, em todos os espacinhos nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos, sempre separados por uma corrente. Aqui eu tenho o último bloquinho da parte reta. E aqui nós já chegamos no canto, onde nós vamos iniciar aqui o canto do nosso trabalho. Por toda a peça vai seguir do mesmo jeito, ó. Uma corrente, vou laçar, vou vir aqui nesse espacinho, e aqui eu vou fazer um leque. Sempre aqui nos cantos vai ser um leque, ó. Duas, três pontos altos, três correntes, no mesmo lugar aqui na curvinha, no cantinho, mais três pontos altos. O cantinho, uma corrente, vou laçar, vou vir aqui no próximo canto, ó, no espacinho no meio do leque. E aqui eu vou fazer mais um leque de três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos no mesmo lugar, formando a outra quina aqui da nossa peça. E agora eu vou fazer uma corrente e vou fazer a outra lateral aqui, onde vão ser os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho, separados por uma corrente. Vai ser essa repetição por todo o trabalho, tá? A partir daqui, não tem erro. É só seguir aí, sempre vai ser uma corrente de espaço, e nos intervalinhos de uma corrente, eu vou fazer os meus bloquinhos de três pontos altos. Já está chegando aqui na curvinha, eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, e depois dá pra finalizar aí sossegado, tá? Porque é só uma repetição. Chegando aqui na curvinha, eu vou fazer aqui o meu lequezinho de três pontos altos. Três correntes, três pontos altos. Uma corrente, vou lá no próximo cantinho, que é o último, onde eu já tenho a metade dele aqui, eu vou fazer os três pontos altos. Uma corrente, e lá na última correntinha, na terceira correntinha, segunda, né? Porque nós iniciamos com ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto. Eu sempre vou fechar dessa forma. E aqui, eu vou entrar, vou fazer um ponto baixo, duas correntes, laçar o fio, e no mesmo lugar, vou fazer mais dois pontos altos, totalizando três, que é a metade. Vou fazer uma corrente, vou no próximo espacinho, e vou fazer aqui o meu grupinho de três pontos altos. Uma corrente, e aí, eu vou seguir aqui nessa lateral, fazendo os meus bloquinhos em cada um dos espacinhos, separados por uma corrente. Feito aqui o meu último bloquinho da parte reta, aqui já é o cantinho. Então, sempre nos cantinhos, nós vamos fazer uma correntinha. Vou vir dentro do lequezinho do cantinho, e vou fazer leque em cima de leque, ó, de três pontos altos. Três correntes, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Três correntes, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Três correntes, e mais três pontos altos. As quinas vão ser todas do mesmo jeito. No mesmo lugar, mais três pontos altos. Terminei aqui o outro cantinho, vou fazer uma corrente, e vou seguir aqui na outra lateral, com os bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente, em cada um dos espacinhos que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, vou seguir até a outra quina lá. Chegando aqui, chegando aqui no cantinho, eu vou fazer a correntinha, lançar o fio. E aqui, eu vou fazer o leque sobre o leque, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Três correntes, no mesmo lugar, três pontos altos. E agora, aqui nós já vamos ter os bloquinhos. Todos os espacinhos de uma corrente, nós vamos completar com um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, cheguei aqui onde eu iniciei, aqui eu vou completar com os três pontos altos. Um, dois e três. E sempre pra fechar, eu vou fazer uma corrente e aqui nas correntinhas eu vou fechar com um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer o ponto baixo, as duas correntes, completar aqui com mais dois pontos altos pra ficar os três. Sempre vai iniciar com a metade aqui do leque da quina. E aí, as próximas carreiras vão ser todas desse mesmo jeito, tá bom? Então, vão ser carreiras iguais. Eu vou completando com os bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Chegou aqui na quina, eu vou fazer leque sobre leque. Aqui nos espacinhos de uma corrente eu vou fazer os bloquinhos de três, leque sobre leque. Sigo aqui fazendo os bloquinhos, chega aqui eu faço meu leque sobre leque. Aqui os bloquinhos nos intervalinhos. E aqui eu faço os três pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto na segunda correntinha aqui pra fechar a carreira. E eu sempre vou finalizar e iniciar a carreira do mesmo jeito, tá? Então, eu vou seguir essa sequência aqui até eu ficar... Até eu completar dez carreiras. Eu vou me basear aqui, ó. Esse aqui é o início, tá vendo? O miolinho aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro leque, o segundo e o terceiro. Tá vendo? Você vai olhar aqui no miolinho. Esse aqui é o miolinho, ó. Onde eu iniciei esse meio. Então, você pode olhar aqui, já vai dar diferença. Então, eu vou contar aqui um, dois, três. E eu vou fazer até eu ficar com dez carreiras. Que seriam dez lequezinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até eu ficar com dez carreiras. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho. Aí vai muito de gosto, tá bom? Se você quiser fazer menor, é só diminuir a quantidade de carreira. Se você quiser fazer maior, é só acrescentar. Aqui pra esse tamanho que eu tô fazendo com vocês, eu vou fazer o total de dez carreiras, tá? Então, eu vou seguir aqui com essa mesma sequência, a mesma repetição que eu mostrei pra vocês até agora. Até eu ficar com o total de dez carreiras. E aí, eu volto pra iniciar o barrado aqui com vocês. Aqui, já chegando no final, fiz aqui o meu último bloquinho da quina, que é o leque. Aqui eu vou fazer as três correntinhas pra finalizar, tá? Aqui eu não vou finalizar com a correntinha e o ponto alto. Porque aqui já é minha última carreira. Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo em cima do ponto alto. E aí, aqui vai estar pronto a base. Agora, aqui pra dar início ao acabamento, antes do barrado, eu vou subir duas correntinhas, que vai fazer a vez de um ponto baixo. E aí, eu vou seguir aqui na lateral fazendo pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Aqui no intervalo de uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Em cima de cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui por toda a lateral somente com pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. E um ponto baixo no intervalo de corrente. Então, vai ser somente isso. Só vai ter uma diferença lá no final, na curvinha, que é pra ficar bem assentadinho e fazer a curvinha ali bem certinho e ficar quadradinho, tá? Manter ali o formato legal pra poder fazer o bico barrado. O restante vai ser do mesmo jeito. Um ponto baixo pra cada ponto e um ponto baixo no intervalo de corrente, se vai ficar assim, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo essa mesma sequência de um ponto baixo pra cada ponto e um ponto baixo no intervalo aqui de corrente. E aí, quando chegar aqui na nossa primeira curvinha, eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer a curvinha. Depois de fazer aquela repetição por toda a carreira, ó, só os pontos baixos. Chegando aqui no primeiro lequezinho da curvinha, eu vou entrar aqui dentro das correntes, vou fazer dois pontos baixos. Uma corrente e no mesmo espacinho aqui, já virando a peça, ó, no mesmo espacinho de correntes, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Então, aqui nas curvinhas, eu vou ficar com dois pontos baixos, uma corrente e dois pontos baixos, porque aí fica bem certinho, ó. Vai ficar bem retinho a esquina da sua peça, tá? E aí, eu vou seguir aqui, ó, no próximo ponto já aqui do lado, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E no intervalo de corrente, um ponto baixo. Então, eu vou seguir normal a mesma sequência por todas as laterais. Fazendo um ponto baixo pra cada ponto e um ponto baixo no intervalo de correntes. E aí, eu vou seguir aqui pela lateral. Quando chegar aqui no leque, eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Eu vou fazer dois pontos baixos, uma corrente, dois pontos baixos dentro do espacinho aqui do leque. E aí, vou pegar aqui já no primeiro ponto e vou descer a próxima lateral, fazendo um ponto baixo pra cada ponto, um ponto baixo em cada intervalo. E aqui na quina, eu vou fazer a mesma repetição. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu, tá? Não tem erro, só vai mudar aqui nas laterais, dois pontos baixos, uma corrente, dois pontos baixos dentro do lequezinho na esquina. Eu vou seguir aqui, quando eu chegar aqui no final, pra fazer o fechamento, eu volto aqui com vocês. É só seguir essa mesma repetição, tá? Sempre lembrando dos dois pontos baixos, uma corrente e dois pontos baixos em cada uma das quinas dentro dos lequezinho, tá bom? Depois de circular toda a volta aqui da minha peça, já chegando aqui no final... Deixa eu puxar o fio aqui. Aqui no meu último leque, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou fazer aqui dois pontos baixos, uma corrente e mais dois pontos baixos. E agora, eu vou fechar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E aí, eu finalizei aqui essa parte. Agora, nós vamos começar. É bom você colocar numa superfície, tá? E ir esticando, porque pode ficar torto depois, tá? Eu sempre indico que foi uma coisa que eu comecei a fazer que fez muita diferença nas minhas peças. Eu não ir crochetando diretão. Eu sempre dou uma pausa, aí eu coloco em alguma superfície, dou uma esticada pra poder... Deixar os pontos mais regular, pra depois continuar, tá? Pra não ficar torto a minha peça. Principalmente aqui nessa carreira de ponto baixo, tá bom? Pra ficar bem certinho, sempre se atentando aqui. Se você ver que o seu repuxou, você pode fazer duas correntes aqui na curvinha, tá bom? Pra não ficar repuxando, pra ficar bem ratinho a sua peça e o acabamento ficar bonito. Agora, nós vamos dar início à estrutura aqui, né? Pra fazer o nosso barrado. Então, eu vou fazer aqui a minha próxima carreira a partir daqui, onde eu fechei. Então, aqui agora, nós vamos começar a estrutura pra iniciar o nosso barrado. Então, aqui onde eu parei com o ponto baixíssimo, eu vou entrar aqui nesse mesmo ponto, nesse mesmo lugar... E vou fazer aqui um ponto baixo. Faço aqui três correntes, pulo um, dois de base e no terceiro eu faço um ponto baixo. Vou ficar aqui com alcinhas de três correntes. Faço novamente três correntes, pulo um, dois de base e na próxima eu faço um ponto baixo. Três correntes, pulo um, dois de base e na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com três alcinhas de três correntes pulando dois de base. Agora, eu vou laçar o fio, vou pular aqui um de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. cinco correntes, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um vezinho de um ponto alto, cinco correntes e mais um ponto alto. Pulo aqui um de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou fazer novamente, sim, as três correntes. Pulo um, dois de base e no terceiro faço um ponto baixo. Três correntes, pulo um, dois de base e no próximo faço um ponto baixo. Três correntes novamente, pulo um, dois de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou laçar o fio, vou pular um de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto, cinco correntes. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Pulo aqui um de base e no próximo faço um ponto baixo e começo novamente as minhas alcinhas de três correntes pulando dois e fazendo um ponto baixo no terceiro. Então, essa aqui é uma repetição. Vou ficar com três alcinhas de três correntes, um vezinho de um ponto alto, cinco correntes, um ponto alto. Pulo uma, vou na próxima, faço um ponto baixo e inicio as correntes de novo. Eu vou fazer até aqui perto do final porque se você mudou o tamanho vai precisar fazer alguma adaptação pra poder bater aqui a quantidade, tá? E se você não fez, provavelmente se precisar de alguma alteração eu volto aqui com vocês, tá? Mas você pode seguir fazendo, eu vou seguir até aqui e aí se houver alguma modificação pra poder bater, porque aqui no final eu preciso chegar com o vezinho aqui, ó. Nessa correntinha que eu fiz no meio. Então, eu preciso seguir aqui a sequência e finalizar com três alcinhas, né? As três alcinhas de três correntes pra fazer o meu vezinho aqui no meio. Então, eu vou seguir essa mesma repetição até próximo final e aí eu volto aqui com vocês. Já vai dar uma alteraçãozinha aqui, tá? Isso é normal, não vai mudar em nada a sua peça, bem tranquilo. Se não der a mesma quantidade de ponto que o meu, você pode fazer uma adaptação aí sossegada que vai dar certo, tá? Então, eu fiz aqui, eu fiquei com um vezinho, dois, três e quatro. Chegando aqui, eu pulei um, dois, fiz o meu ponto baixo no terceiro, eu tô com uma alcinha, eu vou precisar de mais duas. Então, eu vou pular apenas um aqui, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu faço novamente as três correntes. E aí, aqui eu pulo um, dois e vou no terceiro aqui e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou ter um pra pular e aqui o meinho pra fazer o meu vezinho. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha pra não ir puxar na lateral. Vou laçar o fio, vou entrar aqui dentro na correntinha. Lembra, na carreira anterior nós fizemos dois pontos baixos, uma correntinha e dois pontos baixos na curvinha. Então, bem nessa correntinha aqui da curvinha, eu vou fazer o meu leque, o meu vezinho de um ponto alto. Aqui eu vou fazer seis correntes. Quatro, cinco e seis. Nas anteriores nós fizemos cinco, nessa aqui da curvinha eu vou fazer uma corrente antes. E seis correntes aqui no meio. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente, essa corrente eu vou fazer só nas curvinhas pra não repuxar. E aí, eu vou pular um aqui de base e vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Pra ficar aqui a nossa curvinha pra não repuxar. Tá? E aí, eu vou seguir do mesmo jeito. Eu vou fazer três correntes. Pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Fiz as três alcinhas, laço o fio, pulo um, vou no próximo e aqui eu vou fazer o meu vezinho. Nas laterais, na parte reta eu vou fazer vezinho de cinco correntes. Vou fazer de seis somente nas quininhas aqui, nas viradinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Pulo um, no próximo, vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir aqui, aqui nessa lateral provavelmente vai precisar de adaptação. Aí, eu volto aqui com vocês. É só seguir do mesmo jeito. Ó, bem aqui pertinho eu já percebi que eu vou precisar fazer. Então, aqui eu fiz as minhas três alcinhas pulando dois. Aqui nesse próximo leque, ao invés de pular um, eu vou pular dois e vou no terceiro fazer o meu vezinho. Então, eu pulei dois pontinhos. Aí, eu vou fazer um ponto alto, cinco correntes. No mesmo lugar, mais um ponto alto. E aí, novamente, eu vou pular um, dois e vou fazer o ponto baixo no terceiro. Pra bater lá no finalzinho. Então, eu fiquei aqui com duas alcinhas. Agora, eu vou fazer as alcinhas de corrente. Um, dois, três correntes. Pulo um, dois de base. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Duas, três, quatro. Pulo um, dois, três de base. No quarto, eu faço um ponto baixo. E aí, aqui me sobrou um, dois, três, quatro. E o anterior, antes da curvinha. Então, eu vou fazer de novo quatro correntes. Porque ainda vai sobrar quatro pontinhos. Quatro correntes. Pulo um, dois, três de base. Aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. Não tem problema nenhum, tá? Você fazer essas alterações. Porque vai dar certo do mesmo jeito. Tem que bater certinho. Porque eu preciso ficar com o Vzinho nas curvinhas. Então, aqui nessa lateral maior, eu fiquei com um, dois, três, quatro Vzinhos. Aqui na lateral menor, eu fiquei com dois Vzinhos pra essa medida que eu fiz. Chegando aqui, ó. Fiz o meu último... A minha última alcinha. Eu vou fazer uma corrente. Vou laçar o fio. Vou lá dentro da correntinha que eu fiz na curvinha, ó. E aqui, eu vou fazer o leque de um ponto alto. Seis correntes. Laçar o fio no mesmo lugar. Mais um ponto alto. E aí, eu vou pular um de base. Que fica aqui embaixo. Vou no próximo fazer a corrente antes, né? Não esquece da corrente da curvinha. No próximo, eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir aqui por essa outra lateral, fazendo do mesmo jeito. Faço as três correntes. Pulo dois de base no terceiro, faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo dois de base no terceiro, faço um ponto baixo. Três correntes. Tá ruim pra puxar o meu fio aqui? Pulo dois de base no terceiro, faço um ponto baixo. Já tenho aqui as três alcinhas. Vou fazer aqui o meu Vzinho. Pulo um ponto. Vou no próximo, faço um Vzinho. Cinco correntes. No mesmo lugar, mais um Vzinho. Pulo um de base no próximo, faço um ponto baixo. E vou iniciar novamente as alcinhas. Aí, obviamente, a mesma quantidade de ponto que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Então, eu vou usar a mesma alteração que eu fiz aqui no finalzinho. Pra finalizar esse lado aqui maior. E aqui no lado menor, a mesma alteração que eu usei aqui, eu vou usar aqui embaixo. Mas, deu pra entender aí. Deu pra vocês entenderem. Se precisar de alteração, pular um a mais, um a menos, não tem problema. O que vai diferenciar a quantidade que você precisa ter de alcinhas aqui de Vzinho. Então, eu preciso ter dois Vzinhos aqui no meio e um Vzinho pra cada ponta, nas laterais. E aqui na parte maior, eu preciso ter quatro Vzinhos aqui no meio e um pra cada lateral maior. Então, eu vou seguir aqui essa lateral, vou fazer aqui o meu detalhe do cantinho e vou seguir essa lateral menor. E depois, eu volto aqui pra gente finalizar esse último canto juntos e ir pra próxima carreira, tá bom? Que não é a última ainda, gente. E ir pra próxima carreira. Chegando aqui no final, ó. Fiz todas as alterações que eu precisei aqui, as adaptações. E ficou com a mesma quantidade de alcinhas em todos os lados, tá? Fiz aqui a minha última lateral. E aqui eu cheguei onde eu iniciei. Então, eu fiz aqui o último ponto alto, ó. Eu pulo um. E aqui onde eu iniciei com ponto baixo, eu fecho com ponto baixíssimo bem aqui nesse ponto baixo. E aí, eu vou ficar assim. Agora, aqui pra nossa próxima carreira, eu vou caminhar aqui pra dentro dessa alcinha com pontos baixíssimos, ó. Vou aqui no meio e faço um ponto baixíssimo. E aqui, nesse meio aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Fica assim. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Então, aqui nessa carreira, eu vou ficar com duas alcinhas. Aqui, eu vou laçar o fio. Vou vir aqui dentro do Vzinho. E aqui dentro do Vzinho, eu vou fazer nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito. E nove pontos altos. Feito aqui os nove pontos altos, eu vou vir direto aqui nessa próxima alcinha, sem nenhuma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Vou aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com o meu joguinho de pontos altos e duas alcinhas. Fiz as duas alcinhas, eu laço o fio, vou aqui novamente no próximo Vzinho e vou fazer aqui os meus pontos altos. Então, é um grupinho com nove pontos altos. Tenho aqui três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Todos dentro do Vzinho da carreira anterior. Vou direto aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio, vou direto no Vzinho e vou fazer aqui mais um grupinho de nove pontos altos. Então, eu vou fazer isso até o final aqui, tá? Vou fazer aqui os meus nove pontos altos. Um ponto baixo aqui, três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Passo pra cá nove pontos altos. E eu vou fazer aqui o ponto baixo. Depois dos nove pontos altos, faço direto um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. E aqui nesse Vzinho da curva, vai ter uma alteração. E aí, eu volto aqui com vocês. Então, é só seguir aqui, tá bom? Depois de fazer aqui essa lateral, já chegando aqui na curvinha, aqui é onde eu vou fazer os meus pontos altos, que é o lequezinho. Eu vou fazer aqui uma corrente, vou laçar o fio. E aqui dentro desse leque da curvinha, eu vou fazer o total de onze pontos altos, tá? Pra não repuxar. Então, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, Três, sete, oito, nove, dez, e onze pontos altos na curvinha. Aí, eu vou fazer uma corrente. Lembrando que é só aqui na curvinha que eu faço as correntes, tá? Vou aqui na próxima alcinha e faço aqui um ponto baixo. Aí, eu volto a fazer novamente três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço, vou direto no Vzinho e faço o meu grupinho de nove pontos altos. Aí, aqui é tudo igual nós fizemos ali do outro lado, tá? A única coisa que vai mudar vão ser nas curvinhas, porque a gente precisa fazer essa adaptação na curvinha pra não repuxar o nosso trabalho, tá? E o resto vai ser tudo igual. Então, oito e nove. Feito os nove pontos altos, vou direto lá na próxima alcinha, faço um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Todas as laterais aqui vão ser iguais. A única coisa que vai mudar vai ser aqui nessa lateralzinha do bico do nosso barradinho, tá bom? O restante vai ser tudo igual. Então, é só prosseguir aqui. Em cada alcinha, eu faço um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. Dentro do lequezinho, eu vou fazer os nove pontos altos. Sigo aqui com as alcinhas. Chegou aqui nessa próxima curvinha, eu vou fazer aqui o último ponto baixo, uma correntinha. Aqui dentro do lequezinho, eu vou fazer onze pontos altos, uma corrente, um ponto baixo aqui na alcinha do outro lado, e vou seguir normalmente por toda a volta, fazendo essa mesma sequência, mudando apenas as laterais. Aqui, depois de fazer todas as laterais, ó, ficou bem certinho, eu fiz aqui o meu último grupinho de onze pontos altos no leque. E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui naquele ponto baixo que nós iniciamos. E aí, finaliza essa carreira. Agora, eu vou caminhar aqui dentro, ó, dessa próxima argolinha com um ponto baixíssimo. E aqui, nessa alcinha, eu vou fazer um ponto baixo pra iniciar aqui minha próxima carreira. Fiz aqui o ponto baixo, vou fazer três correntes. Vou vir aqui na próxima alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, fica assim. Aqui nós tínhamos três alcinhas, aqui eu fiquei com duas, e aqui eu vou ficar com três alcinhas. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto, uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, e eu vou seguir aqui fazendo ponto alto, só ponto alto, mas aqui nessa carreira eu vou separar os pontos altos com uma corrente. Não vou pular nenhum, vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto. A única diferença é que eu vou fazer uma corrente de separação entre eles. Toma cuidado pra não pular nenhum ponto, tá? Aqui no último ponto alto, eu faço um ponto alto. Finalizei aqui os pontos altos, sem nenhuma corrente, eu vou vir aqui na primeira alcinha de três correntes e vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Fiz o ponto baixo, eu faço as três correntes. Na próxima alcinha, eu faço um ponto baixo. Laço o fio, vou aqui no meu próximo grupinho de nove pontos altos e eu vou fazer novamente um ponto alto pra cada ponto separado por uma corrente. Então, essa vai ser a sequência aqui dessa carreira, tá? Não vai mudar nada. É só seguir com essa mesma sequência. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto separado por uma corrente. Fiz aqui o meu último ponto. Vou aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Subo três correntes, um ponto baixo. Laço, vou direto aqui no próximo grupinho, um ponto alto pra cada ponto separado por uma corrente. E aí, vai ficando assim, ó. O grupinho de nove pontos altos separados por uma corrente e apenas uma argolinha entre um grupinho e outro. E eu vou seguir dessa forma até aqui no final e aqui na nossa curva vai ter alteração, tá bom? Então, é só seguir aí com essa mesma sequência. Depois de finalizar aqui a lateral com aquela sequência, ó, eu já cheguei aqui na minha curvinha, fiz aqui a minha alcinha e aqui eu vou manter aquela uma corrente antes das curvinhas aqui, tá? Antes dos biquinhos aqui das laterais. Então, eu vou manter essa corrente. E aí, eu vou laçar o fio, vou vir no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Já estou aqui com dois, quatro pontos altos, uma corrente, no próximo, cinco pontos altos. Então, eu fiz aqui dois, quatro, cinco, aí eu vou fazer uma corrente, aqui no próximo eu vou fazer o sexto, e aí esse sexto ponto alto eu vou fazer aqui duas correntes, uma e duas, vou laçar e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto, tá? Que é pra abrir aqui a lateral e não ficar repuxando. Então, pra recapitular, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma corrente, aí vim no sexto, fiz um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? E aí, eu vou descer fazendo do mesmo jeito. Feito uma corrente e um ponto alto pra cada ponto, só ali naquele meio que nós fizemos essa alteração, pra ficar um detalhe ali e não repuxar as laterais da nossa peça, porque essas peças retangular, se não tiver uma boa abertura, ela acaba repuxando aí na hora de estender o americano, ele não fica bem ratinho, tá bom? Então, se atente a isso. E aí, aqui retornando, então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, o detalhe do meio de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, que é no sexto, e mais um, dois, três, quatro, cinco pontos altos descendo separados por uma corrente. Faço a minha corrente da curva, vou aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Três correntes, na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio sem nenhuma corrente, vou aqui para o grupinho e faço um ponto alto separado por uma corrente em cada um dos pontos. Sem pular nenhum, sem nenhuma alteração, é ponto alto sobre ponto alto separado por uma corrente. Eu vou seguir aqui, fazendo essa repetição, e aí, chegando ali na próxima curvinha, eu volto para fazer com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Aqui vai seguir normal, uma corrente, um ponto alto para cada ponto. Uma corrente, um ponto alto, aqui é o último ponto alto. Fiz o último ponto alto, vou na próxima alcinha aqui. E aqui eu faço um ponto baixo, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço e já vou lá para o outro grupinho e repito um ponto alto e uma corrente para cada um dos pontos, tá? Chegando aqui na próxima lateral, eu volto para mostrar aqui para vocês mais uma vez. Fiz aqui minha última alcinha. Antes do canto, vou fazer a corrente, laçar o fio. Vou vir aqui em cima do primeiro, vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente, no próximo, o segundo ponto alto. Uma corrente, no próximo, o terceiro ponto alto. Uma corrente, no próximo, o quarto ponto alto. Uma corrente, no próximo, o quinto. E agora, nós vamos fazer o nosso detalhe. Então, vou fazer uma corrente, vou aqui no sexto, faço um ponto alto, duas correntes, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficou faltando aqui, ó. Duas correntes, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E aí, eu vou fazer a corrente, e vou descer aqui os próximos cinco pontos altos, separando eles por apenas uma corrente. Então, esse detalhe é só ali no meio, no sexto ponto. Onde eu faço um ponto, duas correntes, e mais um ponto no mesmo lugar, que é no ponto de número seis. E aí, eu descendo aqui com uma corrente e um ponto, eu vou ficar com mais cinco pontos altos desse lado, separados por uma corrente. Vou fazer a corrente de separação, vou vir aqui na próxima alcinha, vou fazer o ponto baixo, as três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço, vou direto aqui pro próximo grupinho, e sigo de novo a mesma sequência de um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, sobre cada um dos pontos. Tá? E aí, eu vou seguir aqui por toda a volta do mesmo jeito, vou fazer aqui a alcinha, o ponto sobre ponto separado por uma corrente. Vou seguir aqui na próxima curvinha, eu faço o mesmo detalhe que eu fiz aqui, cinco pontos separados por uma corrente. No sexto, eu faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, e mais cinco pontos descendo, separados por uma corrente. E aí, eu vou fazer aqui toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar aqui essa carreira e ir pra próxima. Depois de fazer aqui toda a volta, ó, tô chegando aqui já no final, já fiz aqui a minha última curvinha. Fiz aqui o ponto alto, vou fazer a correntinha aqui da lateralzinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Fechei mais essa carreira. Agora, nós vamos para o detalhe final, então, eu vou entrar aqui dentro dessa alcinha e vou fazer um ponto baixo, três correntes. Vou voltar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo e vou fazer aqui uma laçada e um ponto baixo. Pra fazer um picô, vou voltar aqui na mesma alcinha e vou fazer aqui mais um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Vou passar aqui, ó, direto pro espacinho. Nós temos aqui nessa carreira um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, passado o primeiro ponto alto, eu tenho a corrente. Tenho uma corrente aqui, aqui nessa corrente. Eu vou fazer um ponto baixo, três correntes, volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo e faço aqui um picô. Vou pro próximo espacinho de corrente, faço um ponto baixo. Subo as três correntes, volto aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo formando mais um picô. Vou no próximo espacinho, vou no próximo espacinho de corrente, faço um ponto baixo, três correntes, volto aqui nas duas alcinhas, faço um picô. Vou no próximo espacinho de corrente, faço um ponto baixo, vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo três correntes, volto aqui nas laçadinhas do ponto baixo e faço um picô. No próximo espacinho, vou no próximo espacinho, vou no próximo espacinho, vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Três correntes, volto aqui no ponto baixo, pegando as duas alcinhas, faço um ponto baixo formando picô. Então, aqui no último espacinho de corrente, eu faço um ponto baixo. Então, aqui no motivo aqui dos pontos altos, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete picô. Aqui eu não faço nenhum picô, vou pular direto aqui na alcinha de correntes. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, três correntes, volto aqui no ponto baixo, pego as duas laçadinhas, faço um picô e no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Vou passar direto, ó, vou pular esses dois aqui, vou lá direto no espacinho do próximo grupinho aqui, no espacinho de corrente, vou fazer um ponto baixo, as três correntes, volto no ponto baixo e faço um picô. Vou no próximo espacinho, vou no próximo espacinho, um ponto baixo, três correntes, volto aqui na laçadinha do ponto baixo e faço um picô. No próximo, um ponto baixo, três correntes, volto aqui nas laçadinhas, faço aqui um picô. No próximo espacinho, um ponto baixo, três correntes, volto aqui na laçadinha do ponto baixo e faço um picô. No próximo espacinho, um ponto baixo, três correntes, no mesmo aqui, ó, nas alcinhas do ponto baixo, eu faço um ponto baixo formando picô. No próximo espacinho de corrente, um ponto baixo, três correntes, volto lá no ponto baixo, faço um picô. Aqui no último espacinho, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei novamente com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete picô. Direto aqui, depois desse ponto baixo no último espacinho, eu vou direto aqui na alcinha do meio de três correntes, faço um ponto baixo, três correntes, volto aqui nas alcinhas do ponto baixo, faço um picô. Na mesma alcinha, faço mais um ponto baixo, pulo lá direto na corrente depois do primeiro ponto alto, ó, faço um ponto baixo, o picô de três correntes. Vou para o próximo espacinho, um ponto baixo, um picô, e eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, ó. Vai ficar bem certinho. Então, são sete picô aqui em cada espacinho. Chegou aqui no último ponto, ó, no último espacinho, eu não faço picô, faço só o ponto baixo. Pulo direto aqui na alcinha, faço um ponto baixo, um picô e mais um ponto baixo. Aí, eu passo direto aqui pro intervalinho do próximo grupinho, faço ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, até eu chegar aqui nesse último espacinho. Aí, eu vou vir mostrar pra vocês a diferença que nós vamos fazer aqui nas curvinhas, tá? Então, é só seguir aí com essa mesma sequência, quando chegar aqui na curvinha, eu volto. Fiz aqui os meus grupinhos, todos com picô, do jeito que eu mostrei. Fiz aqui o último espacinho de corrente, agora eu cheguei aqui na curvinha. Aqui, depois desse picô, do espacinho de corrente, eu vou passar direto aqui, ó, pro próximo. Toma cuidado pra não fazer aqui, tá? Nessa corrente, porque não é. O primeiro espacinho é o depois do primeiro ponto alto. Então, eu vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um ponto baixo. Três correntes, vou voltar aqui no ponto baixo e fazer o picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, volto aqui no ponto baixo fazendo um picô. No próximo, um ponto baixo. Três correntes, volto aqui no ponto baixo fazer o picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, volto aqui nas alcinhas, faço o picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, volto nas alcinhas aqui do ponto baixo, faço um ponto baixo formando o picô. E vou chegar aqui no meio, onde eu tenho o ponto alto, as duas correntinhas e um ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui o picô. E aí, eu vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. Tá? Então, aqui nesse meio, eu vou ficar com um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. E aí, eu vou descer fazendo aqui as três correntes. O picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes. Um picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, um picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntes, um picô. No próximo espaço de corrente, um ponto baixo. Três correntes, um picô. E aqui, no último espacinho, um ponto baixo. Então, fica assim, ó. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. O picô, é, picô, né? O picô central, um, dois, três, quatro, cinco picô do outro lado. Fiz aqui o meu último ponto baixo, aí eu vou seguir do mesmo jeito. Vou vir aqui na próxima alcinha, vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou fazer o picô. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. E aí, eu vou passar aqui pro próximo grupinho. E vou seguir a mesma sequência de um ponto baixo e um picô em cada um dos intervalinhos, tá? Aí, depois, segue normal a mesma repetição que nós fizemos até agora. A única coisa que vai mudar vão ser as laterais aqui. Que vai ter esse picô diferente no meio. Se acaso, se eu repuxar, você pode fazer uma correntinha aqui no começo e no final. Pode manter a correntinha. Mas, aqui no meu, não precisou. Porque ficou bem retinho. Se eu fizer uma correntinha, vai sobrar. Vai ficar embabadando. Então, pra mim, assim, ficou bom. Aí, é só você seguir com essa mesma repetição. Tá? Fazendo aqui as laterais do mesmo jeito. Chegou aqui no cantinho, você vai fazer o jeito que nós fizemos ali. Fazendo a diferença que aqui nas duas correntes, você vai fazer um ponto baixo, um picô e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Faz o picô e desce aqui, fazendo normalmente. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui. E quando eu chegar lá no final, pra finalizar essa carreira, eu volto aqui com vocês, tá? É só dar continuidade aqui nos picôs. Depois de fazer aqui toda a volta, chegando aqui no final, eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Aqui nesse ponto baixo, que eu fiz pra iniciar perto aqui do picô, opa, tava pra fora. E eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer uma laçada. E aí, eu vou cortar aqui o meu fio com um pedaço para o arremate. Vou puxar aqui. Firmar aqui o nozinho. E aí, eu vou fazer aqui o meu arremate. Ó, eu faço um arremate aqui bem simples. Mas tem que caminhar bem com o fio pra peça ficar bem segura, tá? Quanto mais fio você caminhar e dar um nozinho, mais seguro vai ficar de não escapar o fiozinho e desmanchar a sua peça. Eu sempre repito isso porque realmente acontece. Então, pra evitar, a gente precisa deixar um bom tanto de fio pra poder conduzir ele depois por baixo dos pontos. Aí, eu vou abrir aqui no meio. Na espessura do meu fio é seis, então, fica três fiozinhos pra cada lado. É só você dividir aí, mais ou menos, no meio o seu fio. E aí, eu vou puxar a metade aqui por baixo de um ponto. Ó. E vou fazer aqui dois a três nozinhos. Pra ficar bem firme. E depois, você pode pegar uma agulha de tapeçaria, porque aí fica bem mais simples pra você fazer os arremates. Eu vou caminhar aqui por alguns pontos pra esconder o nozinho. E deixar o meu trabalho mais seguro, tá? Então, você pode caminhar bastante aí por alguns pontos. No final, se você quiser passar uma colinha, também ajuda mais ainda na segurança de não escapar o seu fio. Tá? Então, você caminha aí por alguns pontos. Uma boa quantidade de pontos. Lembrando que quanto mais você conduz o fio, mais seguro fica a sua peça. Então, sempre eu faço um bom tamanho aqui de condução do fio, pra deixar mais reforçado. Aí, depois, no final, se você quiser dar mais um nozinho e passar uma colinha por baixo dos fios, fica melhor ainda, tá bom? E aí, depois de passar a colinha aqui, você pode cortar. E fazer o mesmo aqui com esse fiozinho do início. Aí, eu abro ele aqui no meio. Faço aqui a metade por baixo de um ponto mais próximo. Faço aqui os dois nozinhos, dois a três nozinhos. E aí, passa aqui por baixo de alguns pontos. Já esconde o nozinho. Pra ficar um acabamento bem bonito aí da sua peça. Eu gosto sempre de, no final, passar uma colinha, porque aí eu tenho certeza que o fiozinho não vai soltar e ficar aparecendo depois que a cliente lavar a peça. Tá bom? Então, passe a colinha. Se você passar a colinha, fica um acabamento ainda mais perfeito. E esses detalhes é o que valoriza o nosso trabalho na hora de vender as nossas peças, tá? Passar essa segurança e esse cuidado com a finalização. Bom, e depois de caminhar aí bastante, aí você pode cortar o fio e a sua peça vai estar pronta. O resultado fica maravilhoso. Eu amei essa peça, eu gosto muito de peças retangular, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar aqui o seu comentário. Quando fizer a sua peça, me marca lá no Instagram, juliana.brito. Eu vou ficar muito feliz de ver ele também, de repostar a sua peça pronta, tá bom? Se inscreve lá, me acompanha também pelo Instagram. Lá eu posto muitas novidades, muitos trabalhos novos, muitas dicas nos stories. E como eu disse, eu vou ficar muito feliz de ver o seu trabalho feito aqui através da videoaula, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra não perder os novos vídeos. Aqui tem vídeo novo toda semana, peças que eu elaboro aqui especialmente pra vocês no canal, tá bom? Então, não deixe de ativar os sininhos e até a próxima aula.